Como está? Eu quero falar sobre esse caso recente que aconteceu de uma mulher de 35 anos que diz que morreu nos Estados Unidos por ter ingerido muita quantidade de água. É um vídeo muito interessante, vídeo prático. Eu vou explicar também detalhes da quantidade correta do consumo de água, o que é de mais, o que é de menos. E você tem que compartilhar com amigos, com familiares. É um vídeo para toda a família. Um vídeo que nós temos que alcançar o mundo. Água em excesso faz mal. Eu sou doutor Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, eu sou cirurgião das doenças do intestino e do reto. E antes de começar o vídeo, eu te faço um convite. Se inscreva no canal. É gratuito. Clicam de desinscrever-se. Nós temos observado que tem pessoas que gostam dos vídeos, compartilham, seguem as nossas orientações, porque nosso canal Planeta Intestino só traz informação com comprovação científica, não existe achismo do doutor Fernando Lemos, mas não são inscritos no canal. É um prazer ter você conosco. Clicam de desinscrever-se. Se você clicar no sininho, você vai ativá-lo e vai ser avisado que nós estamos com publicações novas e atualizadas como esta. E o outro pedido é para você agora parar o que está fazendo, clicar onde diz curtir, dê um like. Isso aí é algo que não custa absolutamente nada, mas é importante para o vídeo chegar a mais pessoas. Então, pessoal, vamos lá. E beber água em excesso realmente pode levar à morte? A história foi uma jovem senhora de 35 anos que tomou 2 litros de água em 20 minutos. E os relatos disseram que foi levado na emergência e acabou morrendo. Isso aconteceu nos Estados Unidos, no estado de Indiana. Muito bem. Antes de começar a falar sobre esse caso catastrófico, sobre esta notícia que alcançou o mundo, vamos deixar claro alguns conceitos. O corpo é formado por 70% de água. Então, eu já posso afirmar para vocês que mais pessoas têm problemas e transtornos com tomar pouca água do que tomar com muita água. Eu tenho visto um alerta, pessoas com medo de tomar água. Por isso que esse vídeo é um vídeo de utilidade pública. Você tem que compartilhar, clica onde diz compartilhar, compartilhar com amigos, com famílias, nos grupos de WhatsApp. Nós precisamos de água. Na verdade, os teus rins precisam de água. Tem pessoas sendo levadas à insuficiência renal por pouca água. Tem problemas de pele por pouca água. Tem problemas cardíacos por pouca água. Tem problemas cerebrais por pouca água. Tem problemas circulatórios, venosos e arteriais por pouca água. Eu sou um defensor de tomar água. Já vou tocar num assunto aqui, que é um vídeo, um assunto nosso, que vocês sabem que ganhou já o mundo. Que é tomar os 600ml de água de manhã em jejum. Eu reitero pra vocês, isso aí já mudou a vida de pessoas nos cinco continentes. Alguns benefícios... Claro que quem não assistiu esse vídeo da água em jejum é obrigatório, tá pessoal? Escreva no YouTube aqui, água em jejum, doutor Fernando Lemos. É algo que vai mudar a tua vida. Os 600ml de água em jejum é bom pro cérebro, pra cognição, pra começar o teu dia já mais ligado. Faz uma drenagem linfática natural. É bom pro funcionamento do intestino. É bom pra pessoas que tem problema de gastrite, de refluxo, de duodemite, de azia. É excelente. Prepara o nosso corpo pra receber o confronto das infecções que querem nos atacar ao longo do dia. Porque tem uma regeneração celular de células musculares e células brancas, que são responsáveis pela defesa. Então tem muitos e muitos benefícios tomar os 600ml de água de manhã em jejum e não ficar só nisso. Porque eu tenho visto pessoas que viram nossos vídeos sobre tomar água em jejum e ficam só nos 600ml e não tomam mais água. Tem que tomar mais água ao longo do dia. Logo eu vou falar pra vocês sobre que quantidade é a quantidade certa pra você consumir água. Então benefícios tem. E eu afirmo novamente, tem muito mais pessoas doentes por não tomar água do que tomar bastante água. Mas vamos lá pra alguns conceitos importantes e interessantes. O nosso corpo tem 70% de água. Correto? E a água tem que estar em perfeita harmonia com todos os eletrólitos do corpo. E um dos mais importantes da relação da água é o sódio. Quando você fala em sódio, você lembra de sal, né? Sal de cozinha, que tem bastante sódio. É por isso que quando você come uma comida muito salgada, ou um lanche muito salgado, você tem mais sede. Porque o sódio, ele puxa a água. É fácil de entender. O corpo fica muito com pouca diluição do sódio e precisa de água pra poder diluir aquele sódio. Por isso que você vai lembrar a partir de agora, quando você come algo salgado, você tem sede. É por causa que o sódio, que é água, tá puxando a água. Esse é um conceito muito importante. Outro conceito bem importante pra você entender. Nossos rins em pessoas saudáveis, ele consegue filtrar entre 900 ml a 1 litro de água por hora. 900 ml a 1 litro de água por hora. Então, seria ideal que você não consumisse mais do que 1 litro de água por hora. Entendeu isso? Obviamente, tem alguns estudos, até da parte da nefrologia, mostrando que até 1 litro e meio, 2 litros de água por hora, pra quem consome, o rim, obviamente, são 2 em pessoas saudáveis, conseguiria expelir essa quantidade de água. Por isso que esse relato, que nós vamos falar logo mais dessa jovem que morreu, é algo extremamente raro de acontecer. Só que pode acontecer pessoas que queiram tomar uma quantidade excessiva em uma hora. Eu falei que ele drena bem o rim, entre 900 ml até 1 litro de água por dia, tolerando até 1 litro e meio de água por hora. Mas, em pessoas que tomam, por exemplo, 3 a 4 litros de água por hora, isso aí é raro de acontecer. Mas tem, pessoal, tem. Aí acontece algo que nós chamamos de hiponatremia. Hiponatremia. Nada mais é do que o sódio baixar. Dilui muito o sódio e o sódio baixa. E essa hiponatremia, por baixar demais o sódio, lembra que eu falei sobre a comida salgada, que o sódio aumenta? Agora, muita água. 3 a 4 litros de água por hora. Aí baixa. E essa hiponatremia pode ser grave, sim. Começa com uma sensação de confusão mental, da náuseas, algumas pessoas vomitam, câimbras, dor de cabeça, pode levar convulsões, ao torpor, em alguns casos, até a morte. Então, obviamente, você que toma uma quantidade excessiva de água por hora, você tem que diminuir e evitar isso aí. Porque essa paciente disse que tomou 2 litros de água em 20 minutos. Faz uma proporção. Ela tomou grande quantidade de água. Mas, mais uma vez eu digo, isso é um caso raro de acontecer. mais pessoas têm doenças e morrem por pouca água do que tomar muita água. Eu estou frisando isso porque eu tenho visto pessoas com medo de tomar água. Qual a quantidade correta de água por dia? Eu vou tirar uma dúvida que muitas pessoas perguntam. Doutor, da onde que tiraram? Que todo mundo diz assim, ah, temos que tomar 2 litros de água por dia. Da onde que ficou esse chavão de médicos, de pessoas influenciadoras? É algo errado? Não. Não é de tão errado, não. Porque olha só que interessante. Isso aqui é ciência. O nosso corpo, ele produz mais ou menos, entre, mais ou menos em média, 7 litros de água por dia. Que vem misturado nas secreções. Por exemplo, na saliva tem água, suco gástrico tem água, a bile tem água, suco pancreático tem água. Várias situações fisiológicas tem água. Em média de 7 litros são produzidos de água por dia. Só que o nosso intestino, ele absorve em média 9 litros de água por dia. Então se produz 7 litros, e absorvido 9 litros, ficou um déficit de 2 litros. Daí que surgiu essa marca de 2 litros de água por dia. E você pode perguntar, está errado? Não, não está errado. Mas se você quiser ser mais exato, você pega o teu peso e multiplica por 0.03. O teu peso e multiplica por 0.03. Que vai dar mais ou menos a quantidade de água que você tem que consumir por dia. Por exemplo, uma pessoa que pesa 70 quilos. Se você pegar 70 quilos e multiplicar por 0.03, vai dar 2.1 litros de água por dia. 2 litros de água por dia um pouquinho acima. Mas você pode fazer um cálculo para saber mais exato. Pessoas mais magrinhas um pouco menos. Pessoas que são mais obesas. Uma quantidade um pouco maior de água. Mas eu ofiso para vocês. A defesa minha, aqui no Brasil do intestino, é você levantar e tomar os 600 ml de água de manhã em jejum e depois tomar o resto de água que você precisa ao longo do teu dia. Pessoal, eu não posso esquecer de dizer, cada vez mais tem pessoas me perguntando, nós temos sim uma página no Instagram que traz um conteúdo diferente do que nós trazemos aqui no YouTube. É um conteúdo muito interessante. Quem não faz parte ainda, vai lá. É dr.fernando__lemos. dr.fernando__lemos. Tem que ter o selinho azul da marcação que é um canal oficial porque estamos com muitas páginas fakes para você não estar seguindo alguém que não sou eu. Pessoal, e outro detalhe, tem que compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, tome água, fale para os seus amigos que você vai tomar água. Esse caso que aconteceu foi um caso raro e incomum, mas nós sabemos que o excesso de água numa quantidade muito pequena de tempo pode causar sim a hiponatremia, baixar o sódio e levar às vezes até a morte. Abraço a todos, fiquem com Deus, compartilhem o vídeo e te espero ali no Instagram. Abraço! abraço! Obrigado.